Boa tarde pra você que acompanha o portal SB Notícias novamente. Estou aqui ao campo de futebol aqui, área de lazer aqui dos moradores do 31 de março. Aliás, vou reforçar aí também ao município, à prefeitura, à Secretaria de Obras, que tem uma cratera aqui já faz quatro anos. Tanto a Secretaria de Esporte, do Meio Ambiente sabe disso. Mas até hoje não foi feito nada, né? Olha só como que está aqui, ó. Não vou adentrar muito, até porque é um local de... tem muito carrapato aí. Mas vai de Zassoriana aqui, né? Olha aqui, aqui é o campo, aqui é a cratera. Isso daqui há mais de quatro anos está assim. E a prefeitura, às vezes, não é prioridade pra ela fazer isso daqui. Mas pode trazer sérios problemas futuro, né? Já que quando vem o período de chuva, vem trazendo tudo, ralando. Olha, você pode observar. Olha o tamanho aqui, né? Eu vou adentrar um pouco mais aqui também, porque aqui existe muito galhos e galhos interrompendo aí o processo aí do fluxo da água que possa correr normalmente aqui. Já que aqui é um local também de famílias de capivara que fica aqui. Mas a questão é que os moradores falaram que... E essa cratera que vem aumentando aí? Ninguém vai tomar uma atitude? E é uma coisa antiga, né? Não é de um, dois, três meses. Mas eu vou adentrar aqui, se eu conseguir, né? Olha aqui, ó, como que está tudo obstruído aqui o ribeirão. Bom, onde tem isso daí? Não tem escorpião. Mas olha, está tudo obstruído aqui o ribeirão. Vou adentrar mais um pouco também aqui. E ver o que a prefeitura, o meio ambiente, possa fazer, né? Acompanhe o portal SB Notícia, Rádio Brasil. Vou tentar descer esse morro aqui. Não é nada fácil, né? Olha, aqui tudo é o ribeirão. E está desassoreado, tá? O que vai acontecer? Vai gerar enchente. Gerando enchente, gera problema. Gerando problema, olha, vou chegar no leito do rio. Aqui, praticamente, é o leito do rio onde eu estou pisando. Ó, aqui tudo. Cheguei. Onde eu piso aqui era para ser o rio. Olha só como que está de sujeira, lixo, galhos. Olha como interrompe tudo. Tudo aqui era para ser limpo e a água fluir normalmente. Aí alguém pergunta. Dá uma sugestão para a prefeitura. Quer mais o que essa? Mostrar a realidade em tempo real? Estou andando aqui, ó. Isso é, que você pode observar, galhos e galhos. Olha, todo esse local aqui foi galho, foi acumulando areia. E o portal SB Notícia tem a importância de alertar a prefeitura e mostrar também. Olha, vamos trabalhar aqui, precisamos resolver isso, tá? Que leve como apoio, né? E olha, a sujeira que fica, galhos e galhos. E não é a reportagem que está julgando isso. Mas você pode ver, pode acompanhar, né? Então, que sirva aí de orientação, que a prefeitura possa fazer uma limpa, né? No córrego todo aqui, que liga Santa Bárbara do Oeste. Às vezes, encontramos até animais mortos pelo local. Mas olha, onde eu estou pisando, é tudo que era passar água aqui. Ao invés de água, matos e mato. Pois bem, aqui, ó. Pode observar. Onde eu estou. Era um rio. Como virou o banco de areia. Vou passar novamente por aqui. O risco é imenso, né? Porque carrapato tem em todo lugar. Mas, ó. Olha os barrancos. Desassoreamento. Ó. Olha aqui, para você ver. Olha como desassoreou também esse local aqui. Boa tarde, Maria. Eu não vou chegar até ali mais. Mas eu vou subir para cá. E aqui é o campo de futebol aí. Da garotada, jovem, né? Que faz os seus amistosos. E estou próximo também. A cratera aqui de três... Digamos, quatro metros do portão. Que é isso, ó. Mais detalhes. Você pode acompanhar conosco no portal SB Notícia, Rádio Brasil. E você pode observar também que tem a faixa aqui de... Que era de alerta, né? Para não ficar próximo do local. Mas só ficou nisso. Então fica aqui o registro. Mais detalhes. Acompanhe no portal SB Notícia. Claudio Mariano para o jornalismo da Brasil. Obrigado. E aí